O dia Está no coração Ali estará O meu tesouro maior Sim, eu sei Que o meu desejo é me sentir Mais um minuto O tomado Sim O dia 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 Pobre coração Que sempre quis olhar Pra quem não te quer amor Pra quem não te quer feliz Pobre coração Desperta e se achegue Aquele que quer te dar amor Aquele que é o maior tesouro pra ti Pega o teu olhar E veja o coração de Deus Este sim é o teu lugar E nenhum outro Pra tanto amor Ele é o tesouro Que é teu redor Meu coração Só se estiver Junto de Deus O coração Só se estiver Amém 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 Amém